Nessa sexta-feira, o presidente Sérgio Coelho foi ao Hospital Luxemburgo para entregar agasalhos, cobertores e meias arrecadados durante a campanha Doe Proteção, uma iniciativa do Clube Atlético Mineiro, do Instituto Galo e da Autotruque. A presidente do Instituto Galo, Maria Alice Coelho, o CEO da instituição, Tiago Camargo, o ídolo Reinaldo e o Galo Doido, também participaram da visita, que contemplou uma das principais instituições filantrópicas na área de saúde em Minas Gerais, o Instituto Mário Pena. Para nós é extremamente importante, né, para o Instituto Mário Pena fazer essa parceria com o Instituto Galo. Nós recebemos pacientes de todos os cantos de Minas Gerais, de todos os lugares de Minas Gerais. Nós temos, passam por aqui, pacientes de mais de 600 municípios. E esse momento tão frio quanto está, né, poder doar uma pessoa que vem de um local distante, né, poder doar para ele um moletom, poder doar uma meia, isso é extremamente importante. A gente recebe pessoas aqui de muitas localidades que necessitam dessas roupas. Então isso para nós é extremamente importante, né, e eu quero parabenizar o Instituto Galo, o Atlético Mineiro, por essa iniciativa, que é uma iniciativa que vai trazer muito conforto para muitas pessoas, né, e complementa o nosso trabalho, que é tratar esses pacientes com câncer. O Hospital da Baleia, um hospital geral com 23 especialidades médicas e referência em oncologia, ortopedia e pediatria, entre outros, atende pacientes de cerca de 88% dos municípios do Estado de Minas Gerais, e também foi beneficiado pelos donativos arrecadados pela campanha Doe Proteção. Ficamos muito contentes, muito honrados de termos sido eleitos para ser parceiros, beneficiários dessa campanha. E ela chegou em ótima hora, nós estamos tendo um inverno especialmente frio esse ano, então a doação de cobertores, meias, pijamas, está sendo assim muito interessante, vai ajudar a gente a fazer uma assistência ainda melhor, e a nossa alegria enorme de ter parceiros e que essa possa ser uma parceria que se estenda por outras ações. E eu quero agradecer especialmente os torcedores do Galo, porque eu sei que foram eles que fizeram os aportes. Então eu, também como atleticana, me congratulo com vocês. Parabéns por essa iniciativa social. Parceira do Clube Atlético Mineiro há três anos, a AutoTruc exerceu o papel fundamental na campanha Doe Proteção. Nossa, foi muito legal. Hoje, na hora que a gente estava juntando as doações, eu vendo que todo mundo contribuiu, cada um do seu jeito, sabe? Então, assim, hoje a energia da empresa foi diferente, né? Os meninos me ajudando a embalar, arrumando, aí dá aquele conforto, né? Fazer essa ação junto com a Atlética aqui para o Hospital da Baleia tem um significado imenso, assim, na vida de cada um que está lá dentro da AutoTruc. Então hoje eu só tenho a agradecer, que realmente a energia da empresa, das pessoas, hoje foi diferente. Estamos aqui hoje no Hospital da Baleia, já fomos no Hospital Mário Pena, na campanha Doe Proteção, juntamente com a AutoTruc. E um dos objetivos do Instituto Galo é transformar vidas através da solidariedade. A gente tem que estar atento, né? A solidariedade. São muitas pessoas que precisam. E a força do Atlético, a força da AutoTruc, a força do Instituto Galo e também dos nossos parceiros nessa ação, né? Que é o Mário Pena e Baleia. A gente tem que usar todas as nossas forças juntos para buscarmos resultados importantes para essas instituições. Foi um sucesso a campanha Galo Solidário, juntamente com a AutoTruc. Estamos muito felizes por tudo que nós conseguimos com a participação de centenas de amigos e torcedores. Hoje termina essa campanha e em breve iniciaremos outras, porque esse é o papel do Instituto Galo e o Atlético precisa e estará sempre fazendo ações sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto